A legislação brasileira estabelece que sempre que um produto apresentar algum defeito e colocar em risco a saúde e a segurança do consumidor, a empresa deverá fazer uma campanha para corrigir o defeito sem nenhum custo para o consumidor, os chamados recalls. Hoje, no Dia Mundial do Consumidor, o Ministério da Justiça lançou o primeiro sistema de alertas rápidos de recall da América Latina, em que a comunicação das campanhas será feita por e-mail. Só no ano passado, foram feitos recalls de 75 produtos. Marcelo comprou um carro que veio com defeito de fábrica. Foi comunicado do problema por carta. O carro apresentou um problema no apresilho do cinto de segurança. Poderia ser que, em caso de uma colisão mais forte, essa apresilha poderia se romper, causando risco ao condutor. De acordo com o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, mais de 11% das reclamações recebidas pelo PROCON em todo o país no ano passado estão relacionadas com a qualidade do produto, ou seja, defeitos e garantias. Só este ano já foram feitas oito campanhas de recall, todas de veículos. Consumidores que compraram um produto que precisou de conserto, ou ser substituído porque veio com defeito de fábrica, contam agora com um novo serviço. Para receber o aviso, basta se cadastrar na página do Ministério da Justiça na internet. Ela foi criada para tratar da segurança e saúde do consumidor. Quem se cadastrar vai ser avisado de todos os recalls realizados no país. O sistema é o primeiro na América Latina. Pelo Código de Defesa do Consumidor, uma empresa deve anunciar publicamente a campanha de recall, deve informar aos seus consumidores por todos os meios, deve informar às autoridades. O que nós vamos disponibilizar para o cidadão é a informação que o Ministério da Justiça tem, vai também estar acessível imediatamente para o cidadão. Também foi anunciado que as empresas devem dar um comprovante de que o recall foi feito para o consumidor. Outra inovação é que no caso dos produtos exportados que apresentarem problemas, a necessidade do recall deve ser comunicada ao governo para providências. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que as mudanças atendem a um novo perfil do consumidor. O Brasil vive uma nova realidade econômica, as pessoas consomem mais. E na medida em que consomem, surgem mais conflitos na área do consumidor. E nós temos que ter instrumentos, temos que ter mecanismos para fazer com que isso seja resolvido. Portanto, hoje, na questão do recall, nós estamos inaugurando um novo sistema, justamente na defesa da segurança e da saúde dos consumidores. Mais agilidade, mais eficiência, mais respeito ao direito do consumidor.